O primeiro desafio consiste em a gente descer essa montanha-russa como se não se importasse com a velocidade. Mas agora a gente está fazendo um desafio muito legal, que é para testar nossa popularidade, afinal somos o quê? Influencers. Influencers. Então a gente está usando um linkzinho para levar a galera para a maratona de Hobbs & Shaw, de Velozes e Furiosos, no Telecine. Arrasta para cima, não sei se dá, mas arrasta. Os oito filmes de Velozes e Furiosos estão no Telecine. Sério, é muito Toretto, é muito todo mundo ali. Família é isso. Quem tem boa memória aqui? Então, conto com a memória de vocês. A gente vai ter que entrar para poder prestar atenção em tudo e depois a gente descobrir qual é a resposta certa. Dominique Toretto, Letty, Hobbs, Shaw. Shaw, Hobbs e Shaw. Quem mais? Tem mais? Além de Hobbs, Shaw, Toretto. Toretto, Letty, Mia. Hobbs. Hobbs. Roman. Roman. Lembro. É isso, quantos foram? Quarto desafio agora é o seguinte. Na hora do Splash, exatamente, tem que fazer, não digamos, acho que nem pose. É, fica pleno. Egípcia. Pleno, é egípcia. A famosa cara de paisagem. E o nosso primeiro desafio de hoje acaba sendo um presente para vocês também, viu? É porque hoje começa a pré-venda de Velozes e Fulhos, Hobbs and Shaw. Só hoje, se você comprar, você ganha ingresso também para o filme Yesterday. Então, arrasta para cima para eu ganhar essa competição, por favor. O Isaac está ganhando. E o vencedor é... 토�anamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamam. Tim e Sean! E oi! Shaw 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 Shaw. Parabéns. Legenda Adriana Zanotto